Buenas galera, eu sou Flávio Hague e você está no Itadak Masso. E hoje a gente está chegando para mais um vídeo na coluna do Itadak Masso Indica, que é aquela coluna que vocês escolhem o tema. A gente abre uma votação lá no perfil do Twitter do Itadak Masso, o link dele está aqui embaixo, dando sempre três opções de tema e vocês é quem decidem. Hoje a gente vai falar de cinco obras de romance. Bom, esse tema não é tão aleatório assim, né? Hoje, 14 de fevereiro, é comemorado o Dia dos Namorados lá no Japão e em vários países do mundo. Então, até por isso, esse tema estava entre as opções, porque ia casar perfeitamente, né? Mangás, um tema sobre romance, né? Sobre obras de romance no Dia dos Namorados Mundial. Mas, obviamente, eu não tinha certeza que ia ganhar. Acabou ganhando. E eu resolvi trazer, então, cinco obras que têm o romance como um dos seus temas principais. Não são, obviamente, obras que são só de romance, né? Mas, obras que têm o romance, essa parte do relacionamento amoroso, de estar apaixonado, como coisas muito fundamentais em todo o seu plot. Eu tentei fugir do óbvio, que é trazer uma lista só de shojo. Não, tá? Eu evitei isso. Obviamente, tem um shojo e tem um josei na lista, mas são apenas dois nesse caso, né? Um shojo, um josei, e eu coloquei até um shonen. Então, é justamente para tentar quebrar um pouco esse rótulo de que obras românticas são shojo. Não, isso não é uma verdade. Isso está longe de ser algo que realmente reproduza a realidade. Não, temos ótimos shonens de romance. Então, eu queria falar isso. Eu queria mostrar isso. Para começar a nossa lista, vamos com um que eu não tenho certeza da demografia dele. porque é aquela bagunça, né? Vocês conhecem como é que funciona a demografia? É uma bagunça. Mas, se eu não me engano, isso aqui até é seinen, que é Só Você Pode Ouvir. Uma obra em volume único. Ela é um daqueles mangás do Hiroki Ohara, que é o mesmo autor de Another. Um daqueles muitos mangás que a JBC trouxe com o rótulo do autor. Só que esse é o único que eu tenho, tá, pessoal? De todos que a JBC trouxe, é o único que eu tenho porque eu gosto demais dessa obra. Eu já tinha lido ela em scan antes de ter saído no Brasil. Então, quando saiu, eu fiquei bem feliz. Ela é um volume único. Aqui a gente vai acompanhar a história de dois adolescentes que eles conversam por telepatia. Ambos imaginam celulares na sua cabeça e, por algum motivo, esses celulares completam uma ligação um com o outro. Então, eles vão conversando, eles estão numa distância imensa e, obviamente, vai vindo toda aquela questão de se apaixonar, de como aquela relação entre eles faz bem, né? Como eles estão amadurecendo, eles estão evoluindo com esse relacionamento. E eu vou dizer pra vocês, o final até me surpreende. É um final que eu gosto bastante, ele é bonito, ele é emocionante. E eu acho que é uma boa opção. Pouco se fala dele, né? As pessoas falam um pouco dessa obra, principalmente. E eu acho que vale bastante a pena, tá, pessoal? Só você pode ouvir. Eu acho que é uma história bem legal, um romancezinho bem gostoso de ler e bem bom de acompanhar. Segunda opção é um quadrinho... Óbvio, todos são quadrinhos, mas é uma das HQs que não é mangá. Que é... Sope. As pequenas coisas do amor. Os pequenos detalhes do amor, na verdade. E, gente, isso aqui é muito fofo, é romântico, principalmente se vocês estão naquela fase de tá começando a namorar com alguém, né? Quando vocês decidem juntar as escovas de dente. E é isso que a gente vai acompanhar. É aquele tipo de historinha bem... Bem tirinha de Facebook, tá, pessoal? Bem simples, bem bonitinho. De um casal que começou a morar junto. Então, aqui a gente vai ver os pequenos detalhes, realmente, sabe? Aquelas pequenas coisinhas do amor. Sentar pra ver um filme, alguma piadinha referente a isso. Ou fazer as compras da casa. Isso aqui é bem legal. É uma obra bem fofinha. É bem divertida de ler. Eu acho que de todas as opções é a mais barata, inclusive. Eu já vi isso aqui na casa de 5, 6 reais na Amazon. Então, isso aqui é bem legal. E é rapidinho de ler, né, pessoal? É esse estilo tirinhas. Até vocês podem ver que tem alguns momentos que até não tem muita... Nem tem diálogo. É uma página inteira. Ou aqui uma piada em 4 atos sobre como cada um dorme. Então, é uma tirinha bem fácil de se identificar. Ela é gostosa de ler. Ela dá um quentinho no coração. Vale muito a pena a sope. Agora o nosso shojo. Tá? E esse já teve vídeo aqui no canal. Eu fiquei muito em dúvida de qual shojo eu ia trazer. Eu pensei em trazer Kimi Ni. Pensei em trazer Love Cole. Mas... Eu bati o martelo em... Furifurá. E Furifurá tem vídeo aqui no canal, tá? O link tá aqui em cima. Mas por que eu escolhi ele e não as famosas, né? Tá aqui meu Kimi Ni Todoki. E... Porque eu acho que Furifurá, de todos os shojos que nós temos, é o mais romântico. É o mais voltado realmente pro romance. Pra questão de estar apaixonado, de amadurecer com isso. E vocês devem estar pensando, Hague, mas Kimi Ni também. É a Sawako apaixonada. Não tanto, né, pessoal? Acho que não pega tanto. Kimi Ni vai nos ver... Nos fazer ver a questão da Sawako se abrindo pro mundo todo. Não só a questão do amor dela, mas também das amigas. Tem os relacionamentos das amigas. Mas... Kimi Ni tenta ser um pouco mais adulto, né? Ele vai um pouco mais pras questões do futuro, das decisões. Enquanto o Furifurá, ele foca bem mais no romance, na questão de estar apaixonado, de querer mudar pra estar com aquela pessoa, de querer ser digno de estar com aquela pessoa, né? Por mais que eu não goste muito desse termo, mas... De querer ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, pra poder estar com quem a gente gosta. Então, eu gosto bastante de Furifurá. Falei isso no vídeo dele. Da Yosaki Zaka é a minha obra favorita. Mesmo eu gostando de Aoharaido, mas, obviamente, Aoharaido era um mangá que eu não estaria pra esse vídeo. Não indicaria como uma obra romântica, né? Aoharaido não é. Mas... Furifurá é. Aqui, a Yosaki Zaka acertou a mão. Nos trouxe uma obra bem mais delicada, bem mais fofinha, né? Furifurá é a terceira indicação de hoje. Agora, pessoal, as próximas duas, até três, porque eu vou ter um bônus no final, tá? Mas as próximas estão entre as minhas obras favoritas. E... Não é por pouco, porque elas são incríveis. Elas são ótimas. A primeira que eu vou mostrar pra vocês, nossa quarta indicação de hoje, é... O Otakoi. O amor é difícil para otakus. E... Gente, o Otakoi... Como é que eu vou falar de Otakoi, né? Se vocês não conhecem ainda o Otakoi, vocês têm que conhecer. Isso aqui é... Maravilhoso. Isso aqui é divertido. Ela é um daqueles romances já... Para quem já está numa fase um pouco mais adulta da vida, né? Quando a gente já começa a ter as questões da vida adulta de ter que pagar o aluguel, de ter que trabalhar. E aqui a gente vai ver, né? Os nossos protagonistas tendo que conciliar a sua parte de ser um Otaku. Por mais que eu odeio o termo Otaku. Mas a questão de ser um Otaku e de ser uma pessoa normal, por assim dizer, não é? Ter seus hobbies, ter seus amigos, ter seu relacionamento. E tudo isso vivendo no nosso mundo de hoje. Até em determinado momento, ali pela reta final de Otakoi, ali no 10, até entra a questão da pandemia. Porque o Otakoi foi publicado ali em 2020, 2021. Então a gente vai ver eles trabalhando em home office. E como isso afetou os relacionamentos. É... É bem legal o Otakoi. Eu... Pra mim, principalmente, foi uma obra com a qual eu me identifiquei muito. Eu conseguia me ver nos personagens, sabe? De ter que bater o seu ponto lá e fazer o seu trabalho. E terminar o expediente e pegar o mangá pra ler. Uma coisa assim. Então... Eu acho que o Otakoi é muito bom pra gente se identificar. E a gente vê que nem sempre o amor é fácil, né? O nome diz isso. O amor é difícil para Otakus. E não só pra Otakus. O amor é difícil pra qualquer um. A gente tem que aprender a... A conviver com a outra pessoa. A... A aceitar as brigas que acontecem. Mas... O importante é, no fim, ter o amor. E... Os dois quererem estar juntos. E eu acho que o Otakoi nos mostra bastante isso. E que... No fim, o que importa... É um gostar do outro. Vale muito a pena. O Otakoi tá terminando. Agora em março sai o último volume. São 11 volumes. E... Ah, é um dos meus favoritos, tá? O Otakoi vai ganhar vídeo aqui no canal ali por maio. Então... Fiquem de olho. E... Quem vai ganhar vídeo em maio também. E hoje eu acho que é a primeira vez que eu tô realmente falando dele. Né? Eu meio que já tô tentando... Ah... Me fortalecer pra poder falar dele. Que é o meu querido... You're Lying April. E... Obviamente isso aqui ia ter que estar na minha lista de romances. É um shonen. Tá, gente? Eu já vi muita gente dizendo... Ah, You're Lying April é shoujo. Não. Ele é shonen. Tá, pessoal? É shonen. E... Por que que You're Lying April tá nessa lista? Porque ele é uma obra romântica. Ele é uma obra de romance. Por mais que muita gente queira dizer que não. Ele é. Tudo em You're Lying April se baseia em estar apaixonado. E como estar apaixonado nos leva a ser melhores. Nos faz querer amadurecer. Nos faz querer evoluir, buscar mais. Todos os personagens dos quatro protagonistas têm uma motivação que tá muito fortemente ligado ao romance. A estar apaixonado. E isso faz a obra girar. E isso faz a obra andar. Tá, é... No vídeo de You're Lying April eu vou falar melhor disso. Se eu não ficar chorando. Mas... Leiam, pessoal. É... Não é o meu mangá favorito à toa, sabe? Isso aqui, pra mim... É a melhor coisa que existe. É maravilhoso. Eu sou apaixonado por isso aqui. Tá, então... Quinta indicação... Quinta indicação... E You're Lying April. E pra fechar... Fechar esse vídeo rapidinho, né? O Itadakimassu indica sempre é rapidinho. Uma obra que eu já falei dela. Então por isso eu deixei ela como um bônus, tá? Mas que eu precisava botar nessa lista também. Que é... Pílulas azuis. Tá, eu falei de pílulas azuis no nosso vídeo de indicação de obras volume único. Link tá aqui em cima. E por que que pílulas azuis tá no nosso vídeo de obras de romance, né? Obras românticas. Principalmente se vocês sabem... Vocês viram no outro vídeo em que eu falei sobre pílulas azuis. Só que, mesmo com o seu tema pesado, eu diria que pílulas azuis é quase uma declaração de amor do autor pra esposa. Tá? É o autor falando de tudo que eles superaram. De tudo que eles viveram pra chegar onde eles estão, né? Pra eles ficarem juntos, todas as dificuldades, o quanto foi difícil. É... É uma declaração de amor de que... Mesmo com todas as adversidades, eles passaram por isso. E eles estão juntos. Pílulas azuis é uma das obras mais lindas que a gente tem. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Então... Vou recomendar mais uma vez. Né? Eu sei que já teve gente aqui que comentou... Faz uns dois vídeos. Alguém falou aqui nos comentários que tinha comprado pílulas azuis de tanto que eu indiquei. E... Gente, quem ainda não comprou, compre! Sabe? Porque... Pílulas azuis é maravilhoso. É... É um dos meus três quadris favoritos, né? Hoje vocês viram dois deles, né? Vocês viram Yolai e April e pílulas azuis. E... São obras maravilhosas. Não tem nem o que falar. Por hoje é isso. Aqui nossas seis obrinhas que eu indiquei hoje, né? E... Agora na quinta a gente volta. Vamos falar de uma obra de romance de novo. Foi sem querer, foi coincidência, mas... Acabou acontecendo, então meio que vai ser a semana do romance. E lembrem, né? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixem seu like. Compartilhem. Comentem aqui embaixo que outras obras de romance vocês colocariam nessa lista. O que que faltou. Ou vocês discordam da minha lista? Já leram algum deles? Comentem aqui. E é isso. Na quinta a gente volta com o vídeo de Rorimia. Até lá. Tchau.